Minha Talibã Eles trocaram o ticket e trocaram o voo Trocaram o número do voo, então é outro voo Então será que as nossas malas estão indo para aquele avião lá? Ou as nossas malas vão ficar no peruco? Esse é um problema muito sério Eu só sei o seguinte Minha mala não tinha nada Não ficou tanto A minha tinha, a minha tinha necessário, nego Tinha o negócio de escovar o dente A Mati também, mas... Tinha minhas cuequinhas Não, minha mala tinha uma adidas ultra bruxa Tá fudido Vai ter que ir com essa adida ultranada aí O Superstar O Superstar Mas é isso aí, começando a saga hoje pela mala Será que a gente vai conseguir encontrar ela? Enquanto hoje tem um garotinho ali muito esquisito ali me olhando e falando Quem é ele? Quem é ele, mamã? Ela é rata, amarratita Ela é rata, amarratita Ai nego, eu já entrei aqui mas o Damiano não ficou do meu lado não O Damiano ficou lá na frente Deixa eu mostrar aqui uma parada pra vocês, ó Esse daqui é o multimídia do avião Você pode ver que tem vários filmes aqui que nem saíram ainda na Globo Isso é legal Porque ajuda, ó Tem drama, deixa eu ver aqui Rapaz, eu não vi o Harry Potter ainda E tem aqui, ó Harry Potter Tem Dr. Strange Tem Jack Reed La La Land Pra quem não viu La La Land É só comprar um voo por aí Pra poder ver La La Land Tem, deixa eu ver aqui, Trolls Lá pra Crianças Tem esse daqui, o revizinho Sacou? Eu vou ver o Harry Potter que eu não vi Queria muito ter visto Só que Eu não vou sozinho a cinema Porque eu acho muito triste, meu E como não tem ninguém pra ir comigo em São Paulo Eu acabei não vendo os animais fantásticos Apesar que eu acho que eu não tava em São Paulo ainda Não, esse daqui eu dei molinho Eu não... realmente dei muito molinho O avião já vai decolar Tem uma paradinha aqui, ó Não é de fechar, é de... É todo tecnológico esse avião que eu peguei aqui É o primeiro avião tecnológico que eu pego na minha vida, ó Mas ainda tem revistinha pra você ler Então, vamo continuar Vamo tentar passar todos os passos Zoeiros daqui É, nego, almoceio Padrão Com uma manteiguinha bonjura Com uma carnezinha com purê Coquinha, água Harry Potter, sol Tô brincando, não é Harry Potter não É... criaturas mágicas E esse treco aqui que eu não sei o que que é Que eu tô com medo, nego Tô meio bolado Tô meio bolado Por enquanto... Deve tá frio lá fora Padrão Vai, nego Vai, nego Onde é que você tá sentado? Eu tô sentado lá atrás Pô, aqui é maneirão, mano Mais ou menos A cadeira é mó bosta Tô com o almoço fudido, mano Não, a cadeira é a mesma do lado de lá, mano Essa aqui tá com a sensu Cuidado, tu gordinho Oito horas manejar aqui Caralho Eu já comi pra caralho, mano Como assim, tu pediu várias comidas? Eu saio pedindo a porra toda Você não? Pode ser eu Pode ser eu Eu tô passando fome aqui Tô dando mole, mano Fui no banheiro e passa tempo Tô dando mole em tudo Tô dando mole em tudo Cheguei Cheguei, nego Chegamos em LA depois de quase 16 horas de viagem, nego E uma hora e meia na imigração Uma hora e meia Foi uma hora e meia ou duas horas, nego Duas horas e meia Agora a gente tá esperando a van pra vir buscar a gente Será que essa daí? Não, ela é branca Ela é branca Com o lobo vermelho Não é a Gol Primer Nossa é a Carmel A nossa é a Carmel Só que quem fez a reserva fui eu E eu não entendi porra nenhuma com o cara Isso é do sério? Não, tô brincando, né? Porra de todo mundo ia entender Mas o Douglas fez um negócio direitinho O Douglas fez um negócio direitinho O Douglas fez um negócio direitinho, né? Só tá vindo um carrão aqui, né? Aí, mas aí tu vê o carro, né? Tipo o carrão, né? Quando vai vir popular é tipo um Fusca no Brasil 10 reais 10 reais Ai, saudade de dirigir aqui, dirigir aqui é tão bom É aquele ali não, né? Ih, rapaz, tão chamando a gente Cadê o Carmel, velho? Cadê o Carmel, velho? Bom, para a maioria das informações Já, já, quantos minutos tu viu aí? Quanto que chega no hotel? 46 E tá um friozinho chato, hein? 16 grau? 16 grau 16 grau, bata aí, bata aí Cadê? Mostra aí 14 14 14 Aí, acelou a orelha, mano Nem sabia que era que isso ia acontecer A tua orelha pequenininha? Vai cair, mano A orelha do Damiani Desse tamanhinho Caralho, que frio E a porra do negócio não chega, nego Tamo o quê? Mais ou menos aqui uns... Meio horinha, né? Meio horinha dos seus shows molhados Caralho, mano Só tamo tomando a rápida na tarraqueta A gente tava aqui, a gente veio pra cá Eram 9 e 45 da noite Aqui em Los Angeles São 10 e 40 10 e 40 Tá até um amigo aqui, já é segunda vez, né não? Que ele vai lá comprar um negócio pra comer Eu tô quase do lado de novo Ah, valeu O Damiano já comeu, eu fui o único que eu não comi ainda, né? E aí? Aí, foram lá todo mundo comer E eu não fui É, meteram a portuguesa agora Meu treco não chega Ué, foram lá pegar uma borracha? Não, meteram a pizza nova lá, não tinha sentido Tu pegou a borracha, ó? É isso aí Porra, tô quase indo lá também, mano Tô quase indo lá, nego E o Chantal não chega E o Chantal não chega Ai que frio Olha aí nego, cheguei Porra Tá cansado Ainda não tô curado 100% Mas ó, unboxing Banheirinho show E um quarto com duas camas É isso aí que tem pra hoje, nego Padrão, tudo no esquema já Agora tem uma missão que a gente vai ter que fazer Que é comer alguma coisa Na moral, tô cheio de fome, nego O Damiano também tá com a lombriga Parece que ele faz regime do Brasil Chega aqui e engorda tudo Então eu vou dar uma saída com ele agora Pra ver se a gente consegue comer alguma coisa Sabe? Vamo ver, vamo ver Ok, já pegou a tua comida já, nego? Padrão, peguei a minha Só tinha bagulho esquisito Só bagulho orgânico aqui no hotel Olha o saco de comida Olha a nossa saco aqui Tu comprou o da Boss? Depois eu vou comprar uma Show Tá rolando a festinha aí, véi Para de tirar foto da água, mano Eu, hein? Eu acertei minha água, pessoal Ó a DJ Padrão DJ de peruca? A DJ tá de peruca não, mano Para de ser trouxe Não tá não Não tá de peruca Para com isso Eu, hein? Eu tô gigante Eu tô muito ruim Vim comer aqui no quarto do Damiani Esse pão triste aqui, mano Caraca aí O americano não sabe fazer lanche assim pronto pra vender Mano Ele sabe fazer na hora assim Problema todo que a gente Não tem nada aberto E a gente tava morrendo de fome A gente chegou mais tarde Olha o comercial daqui BMW 10 reais O cara ligou a BMW no celular Ele rodou o dedinho Tá zoando E ela dirigiu sozinha E ela volta pra casa sozinha a BMW A BMW A BMW levou ele pra trabalhar e voltou sozinha Só que nos Estados Unidos essa porra Aí nego Eu cheguei no meu quarto aqui Na moral De toda a paixão do mundo Vou dormir nego Vou dormir Porque amanhã eu quero sair e comprar umas paradinhas Levar uma muamba Sacou? A gente junta dinheiro pra isso Queria comprar umas paradinhas show E é isso ai Até amanhã nego Tentamos alugar um carro e não conseguimos Vocês devem estar estranhando um pouquinho ai Porque eu troquei de câmera Comprei uma câmera nova Aí né A melhor essa daí É uma GoPro nova Você tá me ouvindo Vai palhaçada porra Pô fala que a câmera voava né A câmera voava? Tem uma ali Tem uma ali Tem uma ali Tem uma ali Calma ai Faz assim ó Você apertou o negócio aqui Tá vendo? Aqui auto exposure Ô Douglas ó Cusão Faz assim com a câmera Como se tivesse jogado Vamos fazer o seguinte Calma ai Não, nada a ver nego Calma ai Tamo comendo aqui um pãozinho australiano A gente veio no Vem tomar café da manhã já um almoço né Que a gente saiu tarde do hotel Pô a gente vai comer purê de batata e um bife Café da manhã Eu ainda to doente Entendeu? Depois a gente vai na farmácia né não David? Na farmácia Porque a gente ta com várias missões hoje Eu to falando pra vocês Comprar aquele dispositório Eu quero comprar um drone novo Você é maluco mano? Eu quero comprar um drone novo Eu tenho um cara Não mas aquele eu vou vender hein Inclusive quem quiser comprar o meu drone Inclusive Que está no Brasil Por favor mano eu to doente né Dá pra parar de zoar ai E eu já comprei essa câmera nova Não sei se vocês já melhoraram Já perceberam ai na melhor qualidade Sacou? É uma câmera incrível Quer ver ó Ela tem um lance de zoom E ela filma sem as mãos É bacana pra caramba Vem Show Viu essa parada mano? É muito foda É muito foda Então Essa câmera é legal Eu vou começar a fazer vlog com ela agora Padrão Chegou minha comida aqui Chegou o Damiano Damiano pediu a mesma coisa que eu Mó baba ovo Pela saco do caralho O David pediu ali um hamburguer Só que veio tipo um torcinho Giant Ganhei um torcinho Giant Que que é isso mano? É do feijão mano É o bacon também É o bacon do feijão Vai comer não? A cara dele Eu não vou comer esse treco não É porque botaram um pé de porco dentro do amor Pé de moleque né Papelão Eu vou comer um pouquinho aqui Depois a gente vai bater perna Porque eu quero comprar meu drone Todo mundo vai comprar muamba né Os meninos estão atrás do Nintendo Switch Eu quero um drone novo Eu quero muito drone novo Aí nego Chegamos na Apple Store aqui ó Quem foi? Qual foi? Entendeu? Ih mano já quebrou teu celular Comecei o 7 É a película Vem meter que é película não mano Já fez teletom aí ó Caraca olha esse iPhone vermelhão Eu não cheguei perto de mim Tá vendo? Compre esse aqui nego Não é pra mim né mano Isso aqui tá mais caro isso aí Caraca olha só que lindo É o Red Eu tive Não eu tive um Eu acho que é aquele da Cruz Vermelha Que eles doam um pedaço né É vai ser uma doação pra eu falar daí Eu tive um iPodzinho Que era Red Bonitão o Red mano Vai comprar o que nego? Fala aí Vou comprar dois iPhone Um Apple Watch Quer que eu fale mesmo Tudo que eu vou comprar? Já tava A Muamba era né A Muamba Eu comprei essa câmera aqui Vou comprar um drone e vou comprar roupa Aí já tá ali já como? Consultando já É Ah tu vai comprar o AirPods também né? É o... Não tem mano Quero que tem mano Vamos perguntar aí ô Calma aí Aí Damiano burrão Burrão mano Quase morreu do coração Damiano morrão quase morreu do coração Ele comprou ali os iPhone das Muamba tudo Mano eu quase morri muito do coração A gente tá achando o reloginho dele A gente foi ali na loja de brinquedos Damiano esqueça as bolsas Ihhh sumiu Ihhh sumiu Sumiu Damiano começou a chorar Começou a chorar Chamou o pai e mãe Saiu correr Pai do céu mano Vou te falar nunca viu o Damiano correndo tanto Aí bolso Vamos na bolso Damiano correu horror Mas o que aconteceu rato? Aí o que aconteceu? A gente foi procurando segurança Fomos lá na área de segurança As bolsas estavam lá Aí ele foi Começou a agradecer Chamou todo mundo de anjo Entendeu? Falou que ia dar um like no vídeo da galera Dei like e eu me inscrevi no canal de geral Me inscrevi no canal de geral Isso é muito legal porque a gente tá em outro país né mano? Se fosse no Brasil já era O Brasil é que é iPhone novo mano Caraca Dois iPhone Caraca Eles estavam com o recibo na mão Pra ligar pra loja Pra procurar quem cobrou Maneiro gostei, gostei Padrão Olha só o que que a gente tá conhecendo aqui A loja da Tesla véi Dá pra... Parece que a gente tá em Los Santos né Davis Los Santos custam Olha Mano Vou montar outro carro aqui Vou montar um prata Um azul 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 da meia, azul meia noite Azul meia noite Azul meia noite Vou botar uma roda dessa prata Deixa eu ver aqui O teto Eu vou botar o teto panorâmico Já tá Já tá Oi Nós vamos ver se podemos levar uma Oh Oh my god Eu não sei como funciona Se as licenças são internacionais Sim Vamos terminar aqui Vamos terminar aqui Realmente? Ok Interior O cara falou que vai ir organizar o teste Mulher, que baixa de Deus Ai meu Deus Eu vou pro Brasil dirigindo essa porra Mano Eu não passou mal aqui Não Tem essa aqui que eu mais pico que é 2.5 Então 0.60 em 2.5 segundos Então 2.5 é verdade? É verdade É verdade Olha esse cara que carro incrível Chega aqui Chega aqui Dave Galera Dá uma olhada na porta Na porta Olha Olha Apertou Meu Deus do céu Ai Sem contar que o carro não tem motor Cadê o motor? Não tem motor Que motor? Não Não estou procurando aqui Não tem motor aqui atrás Não tem motor aqui atrás Não tem tanque de gasolina É tudo via bateria Do mesmo jeito que você É no farol? Caraca que maneiro É no farol Tirado Do mesmo jeito que você carrega seu iPhone Você pode carregar esse carro Aqui ó Do mesmo jeito que você carrega seu iPhone Aqui ó Ah tá zoando Você carrega o carro Tu liga então o carro no powerbank Na estrada Dá pra ligar no powerbank É muito doido mano esse carro Aquele vermelho lá que é o paramount Da estrelinha do Sol né Esse é o Peekamaster Vale a dia nesse daqui nego Esse daqui é o modelo S Vamos mostrar a mala aqui Mostra a mala Dave Vamos lá Vamos começar pela mala Apertou o botão aqui Ela sobe sozinha É que olha o tamanho disso aqui Olha o tamanho Dá pra botar uns três de fundo aqui gordo Dá pra tirar aqui ó Dá pra botar ou não aqui ainda Dá pra botar ou não aí ó Aí como é que fecha Apertando o botãozinho Cuidado aí Dave Vamos ver aqui agora A porta não fechou ainda Ah não fechou ainda Esse aqui é muito coisa de De zonas furiosas Esse aqui é Olha só que foda Será que é do outro lado Tá dentro? Deve... Não, não Acho que é a saia as quatro Olha isso daqui cara Meu Deus Esse é um carro foda Totalmente elétrico Olha o som Olha o som Olha o som O que que eu fiz? Eu nem sei o que que eu fiz Eu mexer aqui ó Ah 75% Dá pra você abrir o teto solar pelo controle aqui Tá zoando Sério ó Aí você bota lá ó Caraca Cadê? Fecha o teto aí Vou fechar Vou fechar totalmente Caraca E aparece que tá tocando Justin Bieber aqui E aqui o Google Com o aparador Olha só esse painel Deixa eu sentar aí só pra ficar feliz Senta aqui do outro ladinho aí nego Não quero sentar aí mano Só um pouquinho quando você sentar Pô mano é toda estrela tu Segura a sacola pra eu não perder de novo Tá O Damiano adora perder a sacola Meu Deus E aí né Padrão? Eu tô passando mal Aí namoró Isso que é carro mano Não é a Golbolinha Não é a Golbolinha Não é a Golbolinha Aí que tá Quanto é que tá esse carro aqui? O mais pica de todos 144 mil né 134 Isso é incrível Olha esse No Brasil não é o mais pica de todos Tá 700 mil Mano Que só veio esse também Não veio aquele familiar lá não Cara, olha esse painel central Olha que incrível isso Não dá pra se perder com isso aí Mano Vou botar teu iPhone aqui Deixa eu ver o que é Olha o somzinho Aí ó Câmera de ré Navegar na internet Ver a bolsa de valores Ver se tá perdendo dinheiro ou ganhando dinheiro Ah é porque tem que perder o carro desse É No nosso caso aqui vai ser o canal do Youtube Pra ver como é que tá Cara vai ser o AdSense aqui ó Ih mano vai dar fleck vai dar fleck Vai dar fleck tira tira Eita Porra cê é louco Ah é passou o cara lá Tira aí o Just E aqui GPS É o Google Maps E aqui o que que tá tocando? Vamo botar aqui um Just Bieber Um Kate Perron Coi The Gang Mano É muito legal esse carro Me apaixonei por esse carro Um dia eu vou ter Um dia eu vou ter esse carro Ó Mano olha só A gente tá mexendo nas configurações aqui ó Ó Vamo dar um unlock no carro Vamo abrir o capô Abrir o capô Vamo aí Ó lá o capô abrindo Abriu Aí só levantar lá agora Mano Fechei aqui agora Vamo fechar aqui o teto solar Fecha o teto solar aí Tô fechando Fecha aí Aí tem a porcentagenzinha ali mano Cara tem a porcentagenzinha que aparece do teto solar de quanto tá aberto Aqui a parte da bateria olha só Dá pra rodar 219 milhas com a bateria que tem Ele falou que 1000 milhas carrega mais ou menos em 3 horas 1000 milhas é muita coisa A gente vai ver de passando desse 1000 milhas dá pra ir do Rio pra São Paulo Porra Várias vezes Caraca essa bateria é muito monstro mano Várias vezes Muito monstro São 200 quilômetros Não tem não É pô São mil quilômetros total Milha é mais É mais Mano dá pra ir voltar Dá um rolezão Todo configurado Eu acho que Não o cálculo não tá batendo Isso aqui não é 219 milhas não Mano Ah não é isso mesmo É isso mesmo Ele falou que o tanque Carrega o tanque ó O tanque A bateria A bateria 1000 milhas carrega em 3 horas e cara 1000 milhas dá pra ir pra São Paulo pra voltar Do Rio a São Paulo E sobra muito E sobra ainda Sobra muito Tem até despertador Olha pra carregar O tempo pra carregar O horário Dá pra botar um horário Você coloca uma lembrança né De carregar Mano isso é muito louco Quantos amperes Tá carregando Foda Isso é louco demais Eu tô apaixonado por esse carro Muito Absurdo É tesla É tesla Aí nego Toma aqui Uh Chega aí Eu comprei uma câmera dessa daqui já O Damiano vai comprar uma também Show E eu vou comprar esse drone aqui ó Aí nego Esse daqui ó Pequenininho Show Esse é show Pô Quero muito comprar ele Switch? E o O problema todo aqui É que eles vieram comprar o Nintendo Switch E só tem um Aí eles vão se matar agora Que nem judeu quando você joga uma moeda no chão Deixa eu procurar outro Vai ser a mesma coisa Jogar um Nintendo Switch no chão Que os judeus vão cair na porrada Eu não tô tão pilhado assim Olha esse drone aqui bicho Taifun Taifun Eu vou comprar meu dronezinho Vou dar um rolê dentro do hotel com ele Olha nego Sabe por que eu fico chateado? Eu não tô carregando saco ali nenhum Meus caras tão Todo pimpão Não mano Não é meu Entendeu? Tu já perdeu essa porra aí Olha só Aí vai que eu perco Os carros não tem placa na frente Ah porque os carros são todos ilegais aqui nego Não tem carro pra... Vai que é só trago porra Mandou um salve Mandou um salve? Mandou um salve Não é sério Olha lá Até o Nintendo Switch O da minha... Ele roubou não foi? Aí ele falou Foi um bagulho meio... Ele falou É meu Não é meu Muito Joãozinho dando a bola Falei não Aí o David Vai lá Tranquilão Não fiz isso não O único Nintendo Switch dos Estados Unidos a venda Ele foi meter essa daí Entendeu? O meu drone Deixa eu explicar o drone O drone os cara foram buscar em outra loja pra mim Porque não tinha lá Eu não posso comprar esse drone É mano Eu vou comprar o drone Eu quero ter esse drone e vai de quarto Não a gente vai fazer um vídeo Do drone Será que a gente vai levar esporrão? Hã? Se levar esporrão o vídeo fica bem melhor Ah eu já tomei esporrão mané Já tomei esporrão? É David tomando esporrão O que que tu fez mano? Tá gravando o vídeo A gritaria e tal Bateram na porta lá como se fosse roubar Olha que porra é essa Tão brigando ai que merda que tá dando Ah tu tava gravando um vídeo? É Nossa qualquer dia acontece comigo Pô teve um E3 que eu fiquei num hotelzinho daquele tipo de estrada Tá ligado? Que a Viva TV colocou a gente lá Aí começou a gritaria no banho do quarto do lado né E o maluco era um negão gordo fortão assim A gente foi pra caralho batendo na porta Get the fuck out of this room E gritando pra caralho Aí quando eu saí né No dia seguinte eu falei O que aconteceu lá no quarto e tal Aí ele Cara Um casal invadiu um quarto Se trancou lá dentro E tava usando drogas e não queria sair Nossa Olha o negão né? Respeito 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 Bom vamos em outra loja aqui Vamos comprar roupa agora né? Comprar roupa sim Comprar roupa que eu só trouxe duas Qual é que eu só tenho? Aí ligou Chegamos Cheguei no hotel Cansado pra caramba Ah não sei como é que tá a luminosidade Deixa eu ver se eu consigo ligar a luz aqui Eu nem sei como é que liga a luz Não tem luz Não tem luz no teto Que louco mano Vamos aí Ae padrão Olha só que eu consegui show Aí sim hein Ai tô cansado mano Tô cansado Mas essa zoeira Mas essa zoeira não acabou Espero que vocês tenham gostado desse rolê Louco Que eu dei com Dava E com Damiane Hoje é o único dia livre que a gente teve Então deu pra comprar Todo mundo comprou o que quis Eu comprei as roupinhas e pá O próximo vídeo Eu vou fazer um unboxing desse drone aqui pra vocês E é isso aí nego Deixa o like aí gordo Muito obrigado por ter assistido até aqui Não deixa de dar o like não mano Que eu to fazendo um esforçozinho Pra botar o vlog aí todo dia pra vocês Valeu? Então eu espero aí que você fortaleça aí Botar uma meta aí de 50 mil likes aí Muito obrigado Você que Clicou lá Fez um simples clique Valeu? Eu to inércio nego Ratinho show Espera zoeira nos próximos vídeos Que eu vou começar Já já depois do banho Uh